Bem-vindos ao podcast Histórias de Pai pra Filha, e eu disse que adorava quando as crianças vinham aqui ler os livros favoritos delas, não foi? Pois bem, quem escolheu o livro de hoje foi não apenas uma, mas duas crianças. Oi, eu sou o Bernardo. Oi, eu sou a Isabelle. O Bernardo e a Isabelle têm oito anos e seis anos e sugeriram O Tupi Que Você Fala, de Cláudio Fragata, com ilustrações de Maurício Negro, publicado pela editora Globo. E eu adorei a escolha deles, porque é um livro que reflete a riqueza da cultura do nosso país. Explica pra gente. Você sabe o que é tupi? Bom, se você não sabe, tupi é uma língua que os índios falam há muito tempo. Desde antes dos portugueses chegarem. E tem algumas palavras que nós falamos até hoje. Show! Muito interessante. Se você gostar dessa história, procura mais, assinando o podcast, contando pros amigos, compartilhando nas suas redes sociais. Pra falar comigo é melhor pelo Instagram. Eu sou Pablo UCH e tem também o canal do youtube.com barra Histórias de Pai pra Filha. Aposto que você sabe falar tupi. E eu provo aqui. Você entende quando dizem guri, jabuticaba ou jabuti? Sabe que bicho é quando falam xaguí, tamanduá ou siri? E sucuri, jacaré, tapivara, arara, urubu, tucano, paca ou tatu? Sabe que fruta é se fala um caju, guaraná, pitanga ou maracujá? Sabe o significado da palavra abacaxi? Então tudo isso é tupi. Também é tupi. Samambaia, sabiá e paçoca. E piranha, taquara, perereca, taturana e peteca. Você entende quando falam pororoca? Ou faz cara de boboca? Se falam saci, você sente um arrepio e escuta um assobio? Viu como você entende tudo sim senhor? Sem precisar de tradutor? Você já falava tupi e não percebia, mesmo falando todo dia. Comendo pipoca ou amendoim, você é um pouco curumim. Pessoal, o Bernardo e a Isabelle leram o tupi que você fala de Cláudio Fragata com ilustrações de Maurício Negro, publicado pela editora Globo. Muito obrigado, Bernardo e Isabelle. Um beijo para vocês. Como sempre, você me ajuda ouvindo mais uma história, assinando podcast pelo app, dando a sua avaliação e compartilhando nas redes sociais. Para me seguir, eu sou o Pablo UCH no Instagram e todas as histórias vão também para o youtube.com.br Até o próximo episódio!